Estamos de volta e neste segundo bloco, gostaria de trazer nesta quinta-feira, como de costume, mais uma participação do quadro Momento Seguro. Ontem, Porlani Santos teve a oportunidade de conversar e receber de Jair Dalmeida, corretor de seguros, que vai agora atualizar você sobre os principais temas, plano assistencial para rodas, pneus e até mesmo para suspensão veicular. Olha só, acompanhe agora em mais um Momento Seguro. Olha só, gente, em um cenário onde buracos e desníveis nas estradas brasileiras são uma ocorrência comum devido às más condições de mais de 60% das vias, não é raro a gente ver situações em que os danos causados aos veículos se multiplicam, né? Há casos em que serviços para reparos de suspensão e rodas chegam a 11 mil reais, gente, até mais que isso em alguns casos, viu? E aí a gente traz para vocês uma novidade, seguro, o seguro alto já incluído aí o serviço de roda, de suspensão e de pneus. A gente vai tirar todas as dúvidas a respeito disso agora com o Jair Dalmeida, que já está aqui com a gente, olha, Jair, quando eu vi esse seguro, eu devo confessar a vocês que meu coração bateu, os meus olhinhos brilharam, porque é um problema recorrente, muito recorrente aqui em Maceió, então, é um queijo suíço às nossas vidas, né? A gente está com um problema muito grande e eu vivo sempre caindo num buraco ou outro, apesar de tentar sempre desviar. Mas me diz uma coisa, vem então essa necessidade, o mundo aí dos seguros notando essa necessidade, trouxe essa novidade para a gente, não é isso? Bom dia, bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham. Na realidade, o seu coração deu match. Deu match, é isso mesmo. Isso, então, deu match com essa cobertura. Então, isso é uma parceria junto com a Autoglass, que é a Maxpa, que é a empresa que faz a reparação e troca de vidros, lanternas e faróis. Então, ela pensando nisso, como você falou, 60% das vias do Brasil, de uma forma geral, elas estão em condições péssimas ou ruins, Maceió, um queijo suíço, então, logicamente, vai acontecer, se eu dou tarde você rasgar um pneu ou precisar trocar uma roda. Quando se pergunta na questão desse tipo de cobertura à parte, ou seja, acho que a gente chama cobertura acessória, você vai contratar esse tipo de cobertura, o cliente fica com match no coração porque ele vai ter uma cobertura à parte e na hora que ele precisar, ele vai ter aí um grande diferencial a uma franquia menor e com certeza livrar ele da dor de cabeça, porque quando a gente fala muitas vezes ou se pergunta se esse tipo de cobertura já não existia, na cobertura de casco, Paulana, eu tinha esse tipo de cobertura sim, só que quando eu tenho que acionar o seguro, eu preciso pagar a franquia principal e muitas vezes a franquia principal, o valor, ele não chegava a ser o valor das peças que eu trocar, então com isso eu tinha que fazer particular, contratando um serviço ou uma cobertura acessória que é o caso, eu tenho uma condição diferenciada e aí eu tenho a cobertura do pneu, da roda, da suspensão, que é o que mais ocorre dentro dessa situação. Pois é, então a gente tem aqui nesse caso a assistência alternativa entre o acionamento da franquia de casco e o reparo em oficina particular, que é exatamente, acabava precisando fazer isso, né? Isso, porque aí você só pode acionar quando o valor do serviço der a mais, né? Ou seja, for acima da franquia. Então muitas vezes numa viagem acontecia, exemplo, você numa viagem está desburacada, até acontecia de você estourar os dois pneus, a suspensão, mas o valor não chegava o valor da franquia, tá? E com isso você tinha que acionar, fazer o serviço particular. Então pensando nisso, as parcerias, a Autoglass junto com as seguradoras criaram esse tipo de produto, que é um grande diferencial, inclusive a gente tem um exemplo bem prático aí, em Minas Gerais teve um cliente que evitou um prejuízo de 11 mil reais, tá? Lógico que a gente está falando aí de um Volvo, né? Porque aí rodaram o 20, o pneu caro, né? Eu vou até um pouco mais perto, não vou de um Volvo, mas por exemplo, o meu carro mesmo estourou o pneu há 15 dias atrás, só o pneu foi 850 reais, só um pneu, né? Então hoje, pneu, roda, suspensão, tudo isso, ele é caro no sentido de você fazer essa troca de reparabilidade naquele momento que você não precisava ter aquela troca, né? Porque foi uma eventualidade, né? Então você cai no buraco, né? Até uma bolha de pneu, acontece muito, você vai subir, gera uma bolha de pneu, até bolha de pneu tem cobertura no pneu também. Então note que é uma cobertura bem diferenciada, vale a pena contratar, né? É um grande diferencial hoje para o mercado, para o seguro alto. Agora você mencionou aí esse seguro de casco, eu queria que você explicasse aí direitinho o que é esse seguro de casco e qual a diferença dessa novidade que o mercado está trazendo para a gente agora? O seguro de casco, quando a gente fala, é o seguro do alto, sim, do automóvel em si, ou seja, o seguro do carro, onde dou cobertura para o carro geral. Nesse caso específico, qualquer atendimento que eu precise fazer para o meu veículo, eu preciso acionar a franquia, se for perda parcial. A gente chama tudo isso de perda parcial, tá? E aí, nas coberturas acessórias, como cobertura de faróis, lanternas, vidros, retrovisores e a cobertura de pneus, suspensão e roda, é uma cobertura acessória. Eu estou contratando especificamente para aquelas situações. Então eu tenho franquias diferenciadas, franquias à parte. Exemplo, a franquia da cobertura de pneus, suspensão e roda, geralmente é R$ 130,00. Então eu vou ter uma franquia de R$ 130,00. Eu tenho aí a cobertura do para-brisa, que pode chegar aí de R$ 400,00, R$ 500,00, até mais um pouquinho, depende do para-brisa. Farol, a mesma coisa. Então vai depender muito do farol, do para-brisa. Então são coberturas que eu contrato dentro do meu seguro, dentro da cobertura de casco, para ter mais cobertura acessória ou, no caso, garantir aí uma situação que nos seja indesejada e eu possa trocar pagando uma franquia menor. Muito bem. Agora, como é que a gente faz então para fazer esse tipo de contratação? É fácil fazer? Realmente vale a pena? Como é que a gente faz para fazer o cálculo para realmente balancear isso e a gente está fazendo um bom negócio? Bom, primeiro precisa procurar o corretor de seguros. Na proposta, lembrar para incluir, não são todas as companhias, hoje tem uma média de seis companhias que estão com esse tipo de proteção, esse tipo de cobertura acessória. Mas essa cobertura, é importante frisar, Paulo, que ela representa aí um aumento, um agravo no valor do seguro em torno de R$ 150,00, R$ 180,00 no valor total. Então não é um valor alto. Esse tipo de cobertura, além de ter um grande diferencial, ele vai livrar e vai deixar de ter aquela dor de cabeça que acontece muito. Você sabe disso, a gente roda em Maceió diariamente, a gente sabe como está a situação das estradas de Maceió. E tem um detalhe, essa cobertura dá garantia uma única vez. Então, por exemplo, se eu fizer um atendimento para um pneu, eu não tenho mais a cobertura durante o ano, só quando renovar no outro ano. Ah, Dijá, o pneu estourou, posso trocar? Pode. Agora, se o outro estourar, eu não tenho como acionar. Só aciona uma vez por ano. Mesmo assim, é um grande diferencial ter esse tipo de cobertura. Pois é. Bom, a gente está sempre em contato com o nosso corretor de seguros, né? Para a gente ajustar isso. Será que realmente vale a pena por conta do pneu? De repente, deu um problema na suspensão. Que eu vou te dizer que trabalho chatinho essa questão da suspensão. Pois é. E quando afeta a suspensão, você vai ter que fazer alinhamento e balanceamento. Pois é, exatamente. E a cobertura também garante alinhamento e balanceamento. Ah, maravilha, gente. Então, olha, é sentar realmente com o corretor de seguros para alinhar direitinho. Pois é. Vamos utilizar melhor aí, de acordo com a tua necessidade, né, Jair? Pois é, com certeza. Procurar o corretor, ajustar de acordo com a necessidade. E é um grande diferencial, Paulana. Isso é fato. A gente tem hoje uma situação, principalmente na capital laguana, a gente tem uma situação de vias esburacadas que podem acontecer a qualquer momento, como aconteceu comigo há 15 dias atrás. Não é brincadeira. É verdade, viu? Olha, novidade aí para a gente. Já ido sempre antenado e trazendo essas novidades para a gente. Mas na semana que vem, a gente vai falar sobre o seguro de vida, mostrando que o mercado vem se adaptando à nova realidade do envelhecimento acelerado. Pois é. Então, mudanças que ocorrem sempre no mercado, a gente traz aqui em primeira mão para você acompanhar toda quinta-feira aqui no TV Mar, a partir das 11 horas. Desejo a vocês um excelente feriado e um bom final de semana. Um grande abraço, pessoal. Pegou aí a dica? Pois é. Quinta-feira, Momento Seguro com o Jair Dalmeida, de volta aqui no TV Mar News, sempre trazendo temas atualizados e deixando você bem informado sobre os planos assistenciais, que servem muito. Posso garantir isso, tá certo? Um abraço para o Jair Dalmeida e para toda a equipe aí que forma Jaraguá Seguros também, parceiros sempre aqui da nossa TV Mar, com suas participações no quadro Momento Seguro. Nós vamos agora aos destaques do portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, que traz como destaque Pesquisa e BOP, TV Gazeta de Alagoas é líder absoluta de audiência e participação. Em destaque, a foto do cemitério São José. Familiares visitam cemitérios públicos e privados de Maceió neste dia de finados e tem toda a movimentação de vários cemitérios públicos aqui de Maceió e de outras regiões também a movimentação nas grandes cidades, como Arapiraca, por exemplo, nesta matéria. Suspeito de matar mulher em Espetinho, em Taquarana, diz que vítima entregou o primo para a polícia. Homem confessou o crime após ser preso em flagrante perante do autor, morreu em uma troca de... Parente do autor morreu em uma troca de tiros com agentes do Tigre. O detalhe é o seguinte, esse fato em Taquarana, e nós consultávamos alguns veículos de comunicação na manhã de hoje, até companheiros que fazem esse trabalho também, como o Rogério em Nascimento, nas últimas 24 horas, esse é o segundo homicídio contra mulheres na cidade de Taquarana, segundo homicídio. Essa jovem que foi assassinada ontem, quando saiu do trabalho e foi para um Espetinho e esse homem que confessou o crime teria descido da moto e deflagrado ali alguns tiros que acabou tirando a vida da jovem. Uma jovem de apenas 20 anos, 20 anos, o que é lamentável. Nessa situação, a polícia já tem trabalhado para poder trazer a elucidação desse crime, mas já trouxe aqui um elemento importante, dizendo que suspeito de matar mulher em Espetinho, em Taquarana, diz que a vítima entregou o primo para a polícia. Ou seja, por ter contado para a polícia, denunciado, o primo dele acabou perdendo a vida, segundo essa pessoa que está sendo apontada pela polícia como suspeito pelo crime. Polícia Civil prende 38 suspeitos em ações contra o crime organizado. Quase 1.500 militares farão a segurança no Enem 2023, em Alagoas. Ministério Público denuncia presidente do Sinteal por incitar greve no sertão. O abre e fecha do feriado de finados também tem aqui no portal Gazeta Web. E muitas outras informações você acompanha nesse que é o mais completo portal de notícias de Alagoas, tá certo? Inclusive a nossa TV Má sendo retransmitida neste exato momento também pelo portal Gazeta Web. Com isso, nós vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco, terceiro e último deste TV Má News, nós vamos trazer a participação dos meninos, Mozart Luna, Edivaldo Júnior, Arnaldo Ferreira e muitos outros assuntos ainda hoje no TV Má News. Continue conosco, voltamos já.